Nosso quadro Olho no Olho, o tema desta quarta-feira é a perturbação daquelas ligações indesejáveis nos nossos telefones. Se eu estiver errado, que o apresentador do Balanço Geral me corrija. Mas eu acredito que todos nós somos vítimas do seguinte. Você pode deixar seu telefone num lugar, você está numa reunião, você está fazendo um programa de televisão ou de rádio e vai responder suas ligações. Ali existem ligações sempre. Isso comigo acontece todo dia. Está escrito Brasil ou está escrito Goiás. Eu retorno aquilo ali e diz, esse telefone está errado ou não existe. Ou seja, a empresa ou alguém que me ligou tem ali um mecanismo para evitar que eu possa ligar de volta. Eu pesquisei e acredite o seguinte, na maioria dos países com os quais eu pude ter contato, isso não é possível. A pessoa que liga não tem mecanismos para impedir que você ligue de volta. Aqui tem. Isso é uma irritação tremenda. Olho no olho. E permite o seguinte, que empresas possam te aporrinhar o dia inteiro e se você não gostar, você não tem como ligar de volta. Olha, a zorra que as empresas de telefonia fazem conosco no Brasil é uma coisa inacreditável para pessoas que atuam e moram em países que têm esse respeito. Por que isso acontece? Por que se permite isso se temos agências reguladoras que deviam proteger quem? O consumidor e não essas empresas. Porque regra geral, sabe quem são elas? Empresas que querem te vender alguma coisa que você não quer comprar ou querem te cobrar algo que você não deve. Fica aqui o meu protesto em nome de todos os telespectadores. Você já foi vítima disso ou não? E aí